A CIDADE NO BRASIL É hora da verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Venha. Aqui. Finalmente. Agora conhece a nossa história. Como tentamos. Como falhamos. Todas as nossas esperanças distintas. Exceto uma. Seu toque. Uma centelha. Uma centelha para salvar o mundo. Espere. Não toque no pedestal. Você. Como? Você se foi. Você destruiu o dispositivo. Na verdade você achou que havia somente um? O que está acontecendo aqui? Você não deve libertá-la. Libertá-la? Juno habita estas paredes. Aguardando libertação. Eu vou explicar. Enquanto nós tentávamos salvar o mundo. Ela quis fazer tudo para conquistá-lo. Ela usou nossas máquinas para acionar seus planos. Adivinhação por meio dos números. A existência tem um padrão. A compreensão dos cálculos permite dominar o tempo. Esse era o meu foco. E então criei o olho que nos ajudaria. Mas ela o usou para seus próprios objetivos. Quando descobrimos a traição, nós demos um basta. E então partimos. Mas primeiro nós os chamamos. Para tentarem de novo. Achamos que seria seguro sem ela. Agora vejo que fomos enganados. Ela sobreviveu. Ela resistiu. E então ela começou a trabalhar. Por séculos, Tina e eu caminhamos pelo mundo tentando recuperar a centelha da civilização. Compartilhamos da forma que pudemos. Nós não éramos os únicos. Mas devido a todo o poder que obtivemos, a morte ainda nos encontraria. Só que eu tentaria ver pela última vez se tínhamos sido bem sucedidos. É por isso que está aqui agora? Esperava que vocês encontrassem este lugar. E concluísse o nosso trabalho. Mas é tarde demais. Vocês os templários disputaram o que deixamos para trás. Desperdiçaram séculos. E por isso perderam a chance. Você não pode querer impedir o fim agora, Desmond. Apenas sobreviver. Ela está vencido. O mundo, toque no pedestal e o mundo será salvo. É melhor que o mundo queime do que soltá-la sobre ele. É mesmo? Mostra a ele então. Mas ele não vai entender isso. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. O mundo só apagou-lo. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. O mundo só apagou-lo. O mundo só apagou-lo. O mundo só apagou-lo. É muito complicado. O mundo só apagou-lo. O mundo só apagou-lo. É muito complicado. O mundo só apagou-lo. O mundo só apagou-lo. É muito complicado. O mundo só apagou-lo. O mundo só apagou-lo. E vocês virão tudo retornar. Chega! Não é possível fazer isso. Nós daremos um jeito de terminar qualquer plano de Juno, mesmo pior que mire. Mas sua opção... O que você quer? Não há esperança. Se a libertar, você será destruído. Acontecerá em um instante. Não haverá dor. Você não deve. Está vendo, minha irmã? A decisão foi tomada. Então você terá que viver suas consequências e morrer. Vocês têm que matar. Todos vocês. Agora. Vão mais longe daqui que puderem. Venha conosco. Encontraremos outro meio. Não dá tempo. Filho, você sabe que é verdade. Já começou. Preciso fazer isso agora. Então volta. Volta! Uma espécie de aurora boreal mundial. Nunca vi nada parecido assim antes. Testemunhas descrevem tempestades elétricas e demonstrações erráticas de clima em comum. As pessoas foram instruídas a permanecer dentro de casa e aguardar. Os geólogos agora informam que há atividade sísmica pelo círculo de fogo. Há relatos de que o nordeste do Canadá está experimentando o maior que já se viu. Tavetes e transformadores falhando a medida que a intensidade da ilusão aumentam. Relatos e recordes no mundo todo. Parece estar retrocedendo. Os ebros sísmicos e atividade vulcânicas estão sendo detectados. Mas nada que chegue aos níveis anteriores. Talvez os especialistas possam apagiar a extensão total do dano causado pelo evento de hoje. Mas parece que o pior já passou. Sabemos mais informações à medida em que a história se desenvolve. Está feito. O mundo foi salvo. Vocês empreendam bem o seu papel, Desmond. Mas agora... Agora é hora de interpretar o meu. O dia de repente... O dia de repente... Calma como se 나와 até o momento em que o seu papel, Antes de ver, deve ter sido um papel e depois da proibição. Logo como se chama, o meu. Consegue se chama de uma parte para o seu papel e está proibição. Seja o momento em que o seu papel e está na verdade. Uro. Abra o seu papel e está na verdade. O dia é hora decido ao seu papel. Obrigado.